Música Amém, Shabbat Shalom a todos Hoje é um, como o Francisco já disse aqui, hoje é um Shabbat Razón Shabbat muito especial, ao mesmo tempo muito triste Porque nos reporta a lembranças ruins Acontecimentos trágicos com o povo de Israel E demonstrando um grande antissemitismo E hoje, esse dia, nós paramos para refletir, para jejuar E não é à toa que se lê Devarim, Deuteronômio 1, nesse dia, nesta data Moisés aqui em Deuteronômio 1, ele chama a atenção do povo de Israel Para quatro coisas Se você for ver Se você for ler Deuteronômio 1, até Deuteronômio 4 Moisés está ali, antes de se despedir, antes de partir Moisés chama o povo, aquele povo que haveria de entrar na terra Não aquele povo que pereceu no deserto, porque já tinha perecido Era o povo que ia dar sequência, que iria entrar na terra prometida E Moisés diz para o povo o seguinte Sigam Adonai Sigam Adonai Com todo o teu coração Né? Eu vou botar aqui para vocês acompanharem comigo Eu vou passar, porque o Francisco já disse isso daqui Eu vou passar isso daqui Depois eu volto na Aqui Aqui ele diz, ó O apelo é para que seguisse Adonai de todo o coração Né? Berkou Levaterra Levavêra Que seguisse a verdade da Torá Hamet Sel Hatorá Caminhar na graça de Deus La Rehat Hesed E aguardar pacientemente a grande redenção Essa é a mensagem de Devarim Moisés aqui está chamando o povo para que eles observem esses pontos Amar Adonai de todo o coração Caminhar na verdade da Torá Caminhar na graça de Deus E esperar com paciência a grande redenção O nome da nossa congregação está aí Hesed e Vemete Os dois Mas Moisés em seu discurso inicial Depois que passou por todas as coisas que o povo passou Em virtude dos seus próprios erros, dos seus próprios pecados Moisés chama os novos Vocês vão entrar na terra Vocês vão adentrar na promessa de Adonai Então ouçam Eu não vou poder entrar, mas ouçam o que eu vou falar para vocês E ele começa O interessante é que Moisés começa Abra sua Bíblia em Deuteronômio Deuteronômio 1, 9 Olha que interessante como que Moisés começa a falar com o povo Todos abriram? Amém? Amém? Diz assim Por essa altura eu disse ao povo Preciso de ajuda Eu não sei como está na sua tradução Mas na minha está assim Por essa altura eu disse ao povo Preciso de ajuda Vocês são um fardo grande demais Para eu levar sozinho Porque o Senhor Vos multiplicou como as estrelas E que ele possa multiplicar-vos mil vezes ainda mais E abençoar-vos tal como vos prometeu Mas Que pode um só homem Fazer perante todas as vossas disputas E os vossos problemas O que que um homem só pode fazer Diante dos seus erros Diante dos seus problemas Por isso Escolham Alguns homens De cada tribo Que sejam pessoas de bom senso Compreensivas E com experiência da vida E nomeá-lo eis Como vossos chefes Moisés, irmãos Era um homem Que falava com Deus face a face Um profeta E esse grande profeta Esse homem que falava com Deus face a face Disse assim Eu preciso de ajuda Esse grande profeta Clamou ao povo por ajuda Todos nós precisamos de ajuda Mas nós muitas vezes Não clamamos por ajuda E Moisés aqui Na sua humildade Ele vira para o povo e diz Eu preciso de ajuda Porque conduzir vocês com tantos problemas Com tantas rebeldias Com tantas transgressões Eu não consigo Aí foi por isso Que aquela orientação De Getro Para Moisés Foi bem aceita por todos Porque um só homem Não consegue Levar O povo A um caminho Escolhido por Deus O homem sozinho Não consegue E é por isso que Deus Nos criou para vivermos Em coletividade Deus não criou-nos Para vivermos isolados Procurar um monte E ali habitar Não Deus nos criou Para vivermos Em coletividade Um precisando Do outro Um precisando Do outro Moisés era o grande líder Moisés era o grande Entre o povo Não existia maior Do que ele Mas ele disse Eu preciso Eu preciso de vocês Qualquer que seja Ainda que for o menor Eu preciso de ajuda Essa palavra Me tocou muito Porque não há homem Que não precisa De ajuda Todos nós Precisamos De nos ajudar Um ao outro E não é diferente Em nosso meio Não é diferente Em nossos dias Se nós estamos errando Nós estamos errando Porque o outro Não está nos ajudando Porque falta Ajuda Um só homem Não pode fazer Não pode levar O povo Um só homem Não pode É aquele ditado Que todos conhecem Uma andorinha só Não faz Verão Essa fala De Moisés Nos faz Reconhecer As nossas Fraquezas Essa fala De Moisés Nos faz Reconhecer A nossa Incapacidade O quão Distante Nós estamos De sermos Considerados Um varão Perfeito Porque nós Não Nos humilhamos A ponto De clamar Meu irmão Eu preciso De ajuda Quando a situação Chega a nós Já é tarde A coisa Já aconteceu O casamento Já se destruiu O filho Já se perdeu Em drogas Meu irmão Eu preciso De ajuda Abra sua boca E fala Eu preciso De ajuda Isso não é vergonha Pelo contrário Isso é nobreza Porque você Está aí Considerando A sua precariedade A sua condição Ínfima E Moisés Clamou Eu preciso Da ajuda De vocês Necessitamos Um dos outros E é isso Que está Escrito Em Isaías Vai lá Comigo Isaías Isaías 41 Eu vou ler Aquele Tá Francisco Pode ficar Tranquilo Que eu vou Eu vou Chegar lá No Isaías Capítulo 41 Versículo 6 Olha o que o Eterno Fala através Da boca Do profeta Um ao outro Ajuda E ao seu Companheiro Diz Esforça-te Vamos ver Como está No hebraico Olha só O homem Ajuda O seu próximo E diz Força Razak Razak Força Quando nós Quando nós Terminamos Um livro Da Torá Nós não falamos Razak Razak Venik Razak Força Força Que sejamos Todos fortalecidos É nesse contexto É nesse contexto Que está escrito Isaías 41 6 O homem Ajuda O seu próximo E diz Força Força Não está dizendo Esforça-te Está dizendo Razak Força É a mesma Força É a mesma força que nós precisamos ter Para poder adentrar no reino de Deus Nós precisamos ter força Força O reino de Deus você não entra Sem você Sem você Aplicar força Esforço Quando Moisés está falando aqui Que ele precisa de ajuda Ele não está simplesmente Reconhecendo Uma fraqueza dele Não Ele não está aqui reconhecendo fraqueza Mas ele também não está aqui reconhecendo E aceitando E dizendo para o povo Que eles deveriam observar Uma estrutura organizacional Não Moisés não está aqui falando isso Moisés não está simplesmente falando Que ele não poderia levar o povo sozinho fisicamente Moisés está aqui Fazendo com que o povo abra os olhos Para te chuvar Você sabe por quê? Porque o que faz Moisés a pedir ajuda É o peso E o pecado do próprio Povo Então Moisés fala Eu preciso de ajuda Qual era a ajuda que Moisés precisava? Que o povo fizesse Te chuvar E nós estamos hoje No Shabbat Razão Nós estamos hoje No Shabbat Razão Não é à toa Não é à toa Que nós estamos hoje No Shabbat Razão Porque nós precisamos De quê? De fazer Uma ter chuvar Para que eu não seja Um peso Para o meu irmão Agora eu tenho sido Um peso Tanto para o meu irmão Quanto para o meu pai Para o meu Criador Para o meu Deus Então quando Moisés fala Eu preciso de ajuda Meus irmãos É sinal de que vocês Precisem retornar Façam até chuvar Porque senão nós Não alcançaremos As promessas de Adonai Porque senão líder algum Consegue levar o povo A promessa de Adonai Continuando no versículo 10 De Isaías Nós lemos o versículo 6 Depois Olha só Antes Deus fala o seguinte O homem Ajuda o seu próximo E diz Força Né, Luciano? Força Força E logo no versículo 10 Ele fala assim Então Não temas Porque eu sou contigo Então Não temas Porque eu sou contigo Não te espantes Porque eu sou teu Deus Mas antes Ele falou o que? O que que ele falou antes? O que que ele falou antes? Ah, não O que que ele falou antes? O homem Ajude o seu Ah Mas o problema É que eu pego Esse versículo aqui E falo Eu não temerei Porque o Senhor é comigo Mas o que eu tenho feito antes? São iguais É o que aconteceu Com os espias Que foram lá na terra Viram que a terra era boa Que a terra era próspera Que a terra era Verdadeiramente A terra da promessa E voltou Dizendo assim Olha Não dá pra gente Superar os gigantes Que tem lá Ele ajudou? A fala dos espias Ajudaram Moisés? Ajudou Moisés? Não Trouxe o que? Trouxe peso Sobre toda A congregação De Israel Israel A fala A fala A fala Trouxe peso A toda A congregação De Israel E é isso que Moisés Está lembrando aqui Eu preciso de ajuda Porque a língua de vocês Me trouxe peso Me trouxe peso Trouxe maldição Várias pessoas morreram Mas o profeta Deus através do profeta Diz assim Ajude o teu próximo E fale com ele Que ele tenha força Então Você pode se valer Do versículo 10 Não temas Porque eu sou contigo Não te assombres Porque eu sou teu Deus Eu é que te fortaleço Eu é que te ajudo Eu é que te sustento A destra da minha direita Agora Como que eu vou fazer Como que eu posso me valer Dessa promessa Se eu tenho Sido um peso Para o meu próximo Se a minha língua é pesada A ponto de destruir O meu irmão Se a minha língua é pesada A ponto de trazer peso Para toda a congregação Eu preciso de ajuda Eu preciso de ajuda Essa liderança Precisa de ajuda Quem se dispõe a ajudar-nos? Quem se dispõe a ajudar-nos? Era isso que Moisés Estava falando Para uma nova geração Que iria entrar na terra prometida Era uma convocação Do jeito que eu estou fazendo Aqui agora A congregação, Francisco Vou limpar aqui Do mesmo jeito que Moisés convocou Eu estou convocando aqui agora Eu preciso de ajuda Francisco precisa de ajuda Nós precisamos da ajuda Da congregação Se vocês não querem ser peso Desculpem Mas Eu preciso falar Porque nós Visualizamos Irmãos Muitas vezes Que nós Temos que Entrar Em alguma Seara Nós temos Que adentrar Na promessa E nós Ficamos parados Nós ficamos parados No nosso próprio eu Deus nos chamou Para viver em coletividade Não De gladiarmos Um contra o outro Por causa de posição Deus nos chamou Deus nos chamou Para viver em coletividade Em amor Em graça Em misericórdia Quando eu consigo Ajudar o meu próximo Deus fala assim Pode se valer Eu sou contigo Meu filho Mas muitas vezes Você se acha sozinho Nessa caminhada Quantas vezes Você não se achou Não achou Que você estava sozinho Quantas vezes Irmãos Não seja hipócrita Quantas vezes Você achou Que você está sozinho Nessa caminhada E deu vontade Até de chutar o balde Como fez Elias Ajude o teu próximo E você vai saber Que você não está sozinho Ajude o teu irmão Que você não estará sozinho Eu não estou falando De ajuda física Apenas Eu também estou falando De ajuda espiritual Espiritual O maior índice De homicídios Hoje Está dentro Da igreja cristã Maior índice O número de pastores E missionários Que estão se suicidando Tem se elevado Cada dia mais Vocês acham Que é por quê? Porque nós Como coletividade Não ajudamos Um ao outro Não ajudamos Um ao outro Saia Do seu comodismo E venha E cumpra A palavra de Adonai Isaías 1 Que Francisco Ia ler Isaías 1 Adonai fala assim De que me serve A multidão A multidão Dos vossos Sacrifícios Diz o Senhor Já estou Farto De holocaustos De carneiros E de gorduras De animais Servados De Não folgo Com o sangue Desses bezerros E de carneiros E de bodes O que Deus Está falando Assim Olha Eu já estou Farto Das suas Orações Eu estou Farto Das suas Orações Dos seus Sacrifícios Do que vocês Têm trazido Para mim Por que? Não continueis Versículo 13 Não continueis A trazer Oferta As vãs O incenso Que vocês Oferecem É para mim A abominação A abominação Vou chegar Ao porquê Que Deus Está falando Isso As suas Ruas Novas Os sábados A convocação Das congregações Não posso Suportar A iniquidade Maior As vossas Ruas Novas E as vossas Solenidades Versículo 14 A minha alma As aborrece Já não Já são Já me são Pesadas Pesadas Lembra que Moisés Falou Vocês são pesados Para mim Já me são Pesadas Lavai-vos E purificai-vos Versículo 16 Tirai A maldade A maldade Dos vossos atos De diante Dos meus olhos Cessai De fazer o mal Cessai De fazer aquilo Que Que Não precisa ser feito E aprendeu Olha só No hebraico Está assim Lindu Heitei Dishu Mispat Asru Hamots Shifu Yatom Rivu Almanar Significa assim Acostuma-se Acostuma-se A fazer O bem Seja acostumado A fazer O bem Exija Na sua Bíblia Está pratique Está assim Exija A justiça Ajudai O oprimido Resgatai O injustiçado Fazer justiça Ao órfão Ao abandonado E lute Lute Pela causa Da viúva Na minha tradução Está assim Tratai da causa Da viúva Não é isso É lute Com toda a sua força Para que a viúva Seja amparada Para que o abandonado Seja Para que o abandonado Seja restaurado Seja cuidado Lute Exija Que a justiça Seja praticada Esse é o bem Que Deus está falando Acostume-se A fazer A praticar Esse bem Mas quando nós Falamos assim Olha Nós temos um trabalho Social E nós vamos fazer Uma visita Ali no 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 Asilo dos idosos Nós vamos lá Fazer uma visita No domingo Uns gatos pingados Aparecem Você sabe por quê? Porque domingo É o dia que você Quer ficar na sua casa Se deleitando Nos seus prazeres Vendo Fórmula 1 Vendo Futebol E o seu irmão Estou nem aí As vovozinhas lá Tudo precisando De uma palavra De conforto De carinho Abandonadas Que muitas famílias Nem vão ver Acostumai a fazer O bem Quando você Faz o bem É a lei É a lei Do retorno O bem Volta pra você Está aqui Nós vamos chegar aqui Então Está aqui Yeshua fala isso Só preciso Achar aqui Eu não botei Yeshua fala isso A lei do retorno Yeshua não Paulo Paulo fala isso Está aqui Em algum lugar Só um minutinho Que eu vou achar Aqui Gálatas 6.2 Vai comigo Gálatas 6.2 Talvez você Está nos ouvindo Pela internet Ou talvez Os visitantes Que estão aqui Não precisassem Ouvir isso Né? Mas Eu creio Que todos nós Precisamos ouvir Porque o que nós Fazemos é muito pouco É muito pouco Gálatas 6.2 Diz assim Na minha tradução Na sua tradução Está como Francisco? Você está com a Bíblia De David Cé É Toma aqui Ali Pega o Pega o Oi Carregue as cargas Pesadas Um dos outros Dessa forma Vocês cumprirão O verdadeiro significado Da Torá Sustentado pelo Messias Olha aí Essa tradução Está ótima Porque a minha tradução Está assim Levai as cargas Um dos outros Assim cumprireis A lei de Cristo Não é isso Que está escrito No hebraico Mesmo Está escrito assim Esvaziai O homem As cargas Do seu próximo Esvaziai Carregai A carga Do seu próximo E assim cumprireis A Torá Que o Messias Ensinou O senhor está como Seu Bé É Não Gálatas Gálatas 6 2 É Alguma coisa Deu errado aí Ah é um Ah não É porque tem Pode ter diferença De versículo É E no 7 Francisco De estar como aí No 7 Não se iludam Ninguém faz Deus de Aqui eu uso uma palavra Bem cotidiana Não se iludam Ninguém faz Deus de bobo A pessoa Cole o que semeia Só o 7 É 7,9 Quem continua a semear 7,9 Quem continua a semear No campo Da velha natureza Afim de cumprir Suas exigências Posteriormente Colherá a destruição Mas quem semeia No campo do espírito Colherá do espírito Para a vida eterna Por isso Não nos cansemos De fazer o bem Porque se não Desistirmos No tempo certo Colheremos Olha como é que está Em hebraico Não erreis Não erreis O fato de você Não praticar o bem Você está Errando Então Não erreis Deus Não se deixa Escarnecer Porque Tudo O que o homem Semear Isso também Se fará É a lei Do retorno Então Meus irmãos O que nós vivemos Hoje Não é essa Lei do retorno O que nós vivemos Hoje É a lei Do me dá Me dá Me dá Jezurum Eu falei isso A semana passada Jezurum Engordou E deu coice Porque Só vem a nós Só vem a nós Só vem a nós Não erreis Deus não se deixe Escarnecer Porque tudo Que o homem Semear Isso também Se fará Versículo 8 Você leu aí Como é que está Versículo 8 Quem continua A semear No campo Do pecado No campo da 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 velha natureza Da velha natureza Da carne A fim de cumprir Suas exigências Posteriormente Colherá a destruição Olha só Se eu Semeio Neste mundo Eu vou recolher Coisas deste Mundo Mas se eu Semeio Espiritualmente Eu vou colher Coisas Es Eu ajudar O meu próximo É o que? É espiritual Meu irmão É espiritual Não é físico Eu amar A Deus Sobre todas As coisas É o que? É espiritual Não é físico Amar Ao teu próximo Como a ti É o que? É espiritual Então Eu só vou Colher coisas Espirituais Se eu Plantar Coisas Espirituais Mas o que eu Tenho plantado O que você Tem plantado Meu irmão O que você Tem plantado Na sua vida Uma vez Lá no retiro Cláudia brigou Comigo depois Você não pode Falar tão sincera Assim não Se não Você ofende A pessoa Ela brigou Comigo Você lembra? Ela virou Para mim Eu virei E falei bem assim Que nós Quer ver? Faça assim Com a mão Faça assim Todo mundo Faça assim Com a mão Agora Pega aqui Nessa parte Rechuchuda Que você tem aqui Pegou? Ninguém tem não Está todo mundo magrinho Pegou aqui? Você tem O que você merece ter Você tem O que você merece ter Se você tem Essa gordurinha aqui É porque você Não se cuida Não pratica Um exercício Come muito Não é verdade? Dorme muito É preguiçoso Aí você tem O que você merece ter Aí depois A pessoa fica Reclamando Olha Eu tenho um marido Que é assim Assim Minha irmã Você tem O que você merece ter Vocês estão rindo Não é? Você tem Um marido Que você merece ter Aí Cláudio falou Meu Deus Roberto Fala um negócio Desse Não Roberto Você sabe Por que você tem A mulher Que você merece ter O marido Que você merece ter? Porque você parou Parou Para fazer igual o servo De Abraão fez Quando foi buscar a Rebeca Deus O servo de Abraão Não foi Abraão que orou para Deus Não Foi o servo O servo tinha uma missão Qual era? De buscar uma Mulher Para Isaac E ele fez Uma coisa só Ele falou Deus Me mande Uma mulher Bonita Que me faça Feliz Que faça O Isaac Feliz Não foi assim não Jorge? Foi como? Ah Senhor Se a mulher Que chegar Me servir De água Ah Olha só Ele poderia terminar aí Se a mulher Me servir Com um copo de água Com uma garrafa de água Seja lá o que for Ele não parou aí Ele fala E Servir Os Carneiros Ó Camelos É muita água 50 litros Por camelo Você está falando aqui Que eu não sabia Vocês estão entendendo A dimensão Vocês estão rindo Mas vocês estão entendendo A dimensão do negócio Quantas vezes Mulher que reclama Do marido Quantas vezes Você que reclama Do seu marido Parou para orar Antes de se casar Você falou Senhor Me mande O marido Que seja Servo Fiel Verdadeiro Aquele que lhe Agrade Em todas as suas Condutas Agora você Vem reclamando Do marido Você não fez O inicial Agora você Vem reclamando Do marido Ou da mulher É duro É duro Não é fácil Aí Depois Eu já estou terminando Tá irmãos Aí depois Deus está falando Continuando lá em Isaías Deus fala assim Através de Isaías No versículo 1 No capítulo 1 Versículo 18 Então Venha E argua-me Pesado Né Lacom Venha e argua-me Vinde então E argua-me Diz o Senhor Ainda que os Vossos pecados Sejam como a escarlata Eles se tornarão Branco como a neve Tudo porque Você ajudou O seu Próximo Você vê Como é que é Algo espiritual No versículo Anterior Deus estava falando Assim Olha Deixa eu voltar aqui No versículo Anterior Deus estava falando Assim Aprender a fazer O bem Praticar o que é reto Ajudar o oprimido Fazer justiça Ao órfão A viúva E logo no versículo Seguinte ele fala Então Vinde E argua-me Diz o Senhor Ainda que os Vossos pecados Sejam como a escarlata Eles se tornarão Brancos como a neve Ainda que sejam Vermelhos como o carmesim Se tornarão brancos Se tornarão brancos Como a lana Você quer ver Seu pecado perdoado Sirva Sirva com todo O teu coração Sirva Não sirva Para aparecer não Ou para conseguir Um cargo Ou para conseguir Ser líder Sirva Em qualquer lugar Eu Eu sou um Defensor Irmãos De que a igreja Não é essa aqui A igreja Não é essa aqui A congregação Não é essa aqui A nossa congregação Está lá fora Precisando Do povo Que está congregando Dentro das quatro paredes A nossa congregação Está lá Imagina se você pudesse Ter aquele Ouvido Aquele Aquele Um ouvido Tão aguçado Que vocês pudessem Ouvir o clamor Dos pobres Dos necessitados Da viúfa Do órfão Do aflito De alma Imagine se você Tivesse o seu ouvido Aguçado Você iria entrar Em colapso Porque grande A seara Mas poucos Conceifeiros Força O que nós Clamamos aqui Hoje Como liderança É que vocês Tenham Força Força Para poder Ajudar Ao seu próximo Como Moisés Falou Eu preciso De ajuda Francisco Precisa De ajuda Nós Precisamos De ajuda Amém Que o eterno Possa falar Diretamente Ao teu coração E que hoje À noite Você não durma Pensando nisso Né Pensando Puxa vida O que que eu posso Fazer Para ajudar O Francisco Para ajudar O Roberto Para ajudar O pastor O que que eu posso Fazer Nós temos Muitos projetos Que nós podemos Encampar Irmãos Muitos projetos Sociais Pois é Isso que eu estou Falando Nós temos Muitos projetos Sociais Que nós podemos Ajudar Muitos E muitos Ainda Hão de aparecer Porque eu sei Que Deus Colocará No seu coração Olha Irmãos Me ajudem Porque eu quero Eu quero Ajudar dessa forma Eu quero Ir num hospital Eu quero Ir num asilo Eu quero ir Em determinados lugares Eu quero Essa semana Eu fui representar Francisco Com a vice-governadora E olha Ela é evangélica Ela A vice-governadora E ela falou O quanto É necessário Ela falou Francisco Que tem um Um projeto Social E ela está pedindo Ajuda das igrejas Para poder Encampar esse projeto Vai institucionalizar Quer dizer Vai virar Projeto do governo Mas ela precisa Da ajuda Das igrejas Porque ela vê Nas igrejas A possibilidade De ajudá-la Aí ela tem um projeto Que é Ecoterapia Tratar Autistas Com cavalos Com cavalos Esse projeto Já existe Só que não é Institucionalizado É assim É de alguém Que quer fazer Alguma coisa Vai lá e faz É da sociedade Vai lá e fez Ela quer institucionalizar Ela quer criar Algo maior Para que 220 mil Autistas No Brasil Dizem que tem Que precisam De um tratamento E a ecoterapia Tem dado Esse estímulo Tem Não é curado Porque não existe cura Mas tem Dado o tratamento Ou seja As pessoas Se envolvem E sabe qual é O projeto dela? Ela pega Os cavalos Abandonados Na rua Que são Então quer dizer Cuida do Cavalo Pega O detento Que está em regime Semiaberto E põe Para cuidar Do cavalo Então O detento Ele vai também Fazer a ecoterapia E pega A criança autista Para o cavalo Poder ajudar Essa criança autista Você vê O cavalo Vai ajudar A criança autista Mas primeiro Ele foi Ajudado É a lei Da natureza Então Ela queria Que nós E nós falamos Com ela Que nós vamos Encampar Esse projeto Junto com ela A convenção Das igrejas Vão encampar Esse projeto Com ela Então quer dizer Projetos Há Sociais Há Basta Que vocês Arregassem As mangas E queiram Fazer O que nós Não podemos É ficar Vindo aqui No shabat Após shabat E dizer Que estamos Adorando a Deus Nós não Adoramos a Deus Enquanto Nosso próximo Estiver Morrendo Na nossa Frente Que o eterno Nos abençoe Amém Vamos nos Colocar de pé Amém